Ah, oi, é com o tempo que a gente não se vê, depois de 5 meses sem postar, só eu vou contar a história, tudo que aconteceu com o canal. Em 7 de setembro de 2021, o canal foi receber um e-mail do Google dizendo assim, que o canal vai ser cancelado e banido pra sempre. Só que eu fiquei muito desesperado, sendo que 8 dias depois, eu criei outro canal só pra fazer repost de vídeo. Então, né, eu fiz repost de vídeo, acabou, e eu acabei até 8 de fevereiro de 2022. Só que, duas semanas depois, 21 de setembro de 2021, o canal foi cancelado. Então, eu tive que... É, eu tive que... Fazer repost de vídeos. Daí, daí de 9 a 1º de março de 2022, eu comecei a fazer repost de episódios que ainda não terminaram no BFG, que é no canal primário. Primeário, é, canal primário. Eu terminei tudinho, daí eu coloquei playlist, só que é mó difícil de fazer playlist, sabe? É, afim disso, afim disso. Daí, um dia depois que eu terminei de fazer o re-uploads desse canal aqui, eu comecei a reanomear de nome clássico do ano passado. Daí, né, fiquei, fiquei, quatro semanas esperando, né, ou três, se eu não me engano. Daí, eu comecei a dizer assim, nossa, só que, né, é, eu acho que é isso, eu acho que é só isso. Amanhã tem vídeo especial, sabe o quê? O aniversário da série, certo? Uhul! O ano da série que o Turing criou. Então, é isso mesmo. Tchau!